Filha da f*** Oi galera do canal Wagner MT600 Hoje não é o Wagner, sou eu porque ele não tá em casa A gente vai trolar a Karina, tá? A minha cunhada O que a Katia vai fazer nisso? A gente, a minha sogra comprou uma geladeira de presente pra ela Que a dela estragou E daí a gente falou que a geladeira explodiu Tá aqui a geladeira ali, a gente tirou pra fora já Daí colocamos uns carvãozinhos ali só pra mandar a foto pra ela, pra enganar Depois a gente vai colocar o áudio que a Luísa mandou Super atriz, Globo, Contrate Tá bom mãe, então me avisa quando você puder vir me buscar Meu Deus Karina, tua geladeira explodiu, tivemos que arrastar pra fora aqui Meu Deus, que susto, deu um estouro aqui na sua casa Eu vou mostrar a geladeira nova, gente, linda, pedindo internet Nossa, babado Ela chega a virar O Eder, nossa ajudante aqui, ó Os vídeos Vou passar a geladeira, né? Gente, olha E esse laço feito por mim, ó, lindo Vamos ver agora a reação dela Coloquei uma câmera escondida ali, vamos ver o que vai dar, o que vai rolar, né? Até mais, tchau gente Filha da puta Filha da puta Calcute Se ela é filha da puta, eu sou a minha mãe Tá bobada, por que você fez isso? É, minha filha, você não precisa ir para a geladeira nova? A minha filha da puta, né, vô? Você tá precisando, você sabe que você tá precisando E agora, Juju? Meu Deus Meu Deus Mas eu sou a cunhada que ajudou Achar mais barato que sua cunhada aqui é uma bênção para comprar as coisas Meu Deus Meu Deus do céu, que maravilhoso Vamos puxar ela para cá para nós abrir, que nós tá louca para ver Ladeira nova, moto nova Marido novo, tudo novo Só quatro, amor Puxinho Eu falei que meu irmão saiu de algum lugar Falou, falou bosta nenhuma Falei que ela ia chorar Saiu de algum lugar nenhum Você não sabia que o carro foi de algum lugar nada Espera aí, Pedro, pega meu celular lá e quer ir fazer um vídeo Fala no carro E você, por que você não conseguiu Ei, vem e volta para você Precisa você, precisa você achar que você não vai conseguir Você vai Cuidado com a faca para não riscar Quando você dá a mão para alguém, a gente dá o braço, a perna Com certeza Você dá tudo Isso é um exemplo para você ver que quem faz o bem A tendência é receber o bem Olha, eu estava falando agora na família Eu falei bem assim Vamos fazer cortes de cabelo no dia do Da festa da mãe para as crianças Isso Boa ideia Porque vai vir aqui essa casa Não Tira o dia da tia Tira a culpa de 20 com vocês Agora dá para comprar Ai, que bonita nova, né? Como que chegou? Chegou de carro, ué? Qual que chega? Transportadora? Chegou de carro Vai, desde quando? Desde hoje de manhã Desde quando eu cheguei E nós pedindo que você saísse de casa Nós, meu Deus Ela tem que sair antes de chegar Eu cheguei lá na Cris Lane Eu achei estranho E a Cris Lane falou assim Eu passei a taquela, Luísa Ela chegou assim O que você está fazendo aqui? Você entra aqui por trás E eu vejo a geladeira ali atrás Então, Karina, esse papel que está aí fora É o certificado dela, tá? Olha que coisa, mas linda É, a nota fiscal está lá comigo Poder, sim Estou bravo com você ainda É Eu deixei a mão na sua Meu Deus, eu não preciso mais do que isso Né? Eu acho que não, né, Karina? Tá bom, né? Tá ótimo Eu já fiz para não comprar a moto Eu já fiz para comprar a moto Obrigada, Chuchu O carnê do baú